Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então ao nosso novo episódio da Anamnésia Show. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, que são da LIPEC, a Nova Liga Acadêmica de Periodontia, aqui da Unicesumar. Mas antes, então, como sempre, eu vou dar algumas notícias um pouco interessantes. Talvez para você, ou talvez para mim. Bom, nos Estados Unidos, uma mulher de 49 anos foi presa por assalto a banco. Até aí, o motivo não impressiona, até aí a questão em si da notícia não impressiona, mas o motivo verdadeiro é que impressiona. Na verdade, ela era banguela. Banguela? E queria o dinheiro do assalto para comprar uma dentadura. É, pensando assim, até que é um pouco triste a realidade. Mas, enfim, se essa notícia for realmente verídica, é um pouco triste, realmente. A próxima notícia é que um homem foi detido. Gente, hoje todo mundo foi detido, né? O negócio está estranho aqui. Odonto é... produção é Odonto é... o quê? A ZGZ, a ZGZ, ele não estava cumprindo a ZGZ... Um homem foi detido por um periodontista por invasão, gente. Olha isso, por invasão. De acordo com o profissional, o homem invadiu as distâncias biológicas e teve que ser detido por isso. Que absurdo isso, gente. A que ponto nós estamos, né? A sociedade. Mas, enfim, depois dessas notícias, talvez um pouco interessantes, vamos então hoje com a nossa primeira convidada, que é a presidente da Liga Acadêmica de Periodontia Cirúrgica, a LIPEC. Vamos conversar hoje, então, com Emanuele Iancheschi. O nosso segundo convidado de hoje, então, é um dos professores coordenadores da LIPEC, o professor Eduardo Chiarello. Então, sejam muito bem-vindos ao Anamnésia Show. É uma satisfação tê-los aqui com a gente. Uma novidade para a Unicezumar, né? Para o curso de odonto, principalmente. Uma liga acadêmica nova, principalmente da periodontia, que é uma área tão bonita, né? Muito obrigado, Edu, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, satisfação imensa. E é isso aí. Viemos aí prestigiar o projeto. Satisfação mesmo de estar aqui, podendo falar mais da Liga Acadêmica de Periodontia. Está ótimo, está ótimo. Vamos começar, então, para as nossas entrevistas, né? Para as nossas perguntas. Já para uma pergunta, assim, de cara, que deve... Todo mundo deve ter ouvido uma vez. Pelo menos uma vez. A pere é o caminho, a endo é o canal mesmo? A pere é o caminho. Todo mundo sabe disso, né? Acontece que tem alguns endodontistas aí que resolveram inventar essa história aí de que a endo é o canal, né? Mas todo mundo sabe que a pere é o caminho, é a especialidade mais legal da odontologia. Então, acho que isso aí está bem claro. Principalmente para os alunos da Unicezumar, né? Não querendo cutucar, mas dando uma cutucada na última participação aqui, né? No nosso programa, que foi de endo, né? Olha só que coincidência. Mas, enfim, vamos lá, continuando. E já com essa pergunta, ligando com a segunda, a Alipé, que também abre caminhos? Abre muitos caminhos. Abre muitos caminhos. Primeiro porque a pere é o caminho, né? Então, essa iniciativa, na verdade, quem vai falar mais aí da liga mesmo é a Manu, né? Porque é uma iniciativa dos alunos, né? Eu brinco que o professor está mais ali para atrapalhar que outra coisa, né? Mas a iniciativa é totalmente dos alunos, né? Então, abre muitos caminhos porque abre muita margem para aumentar o conhecimento, né? Aprimorar o conhecimento, seja através de pesquisa, seja através de uma outra aula extra ali que os alunos acabam tendo, né? Legal. E qual foi a reação de vocês ao saberem que vocês poderiam fundar uma liga de... Uma liga acadêmica, né? No geral, assim, sem especificar a periodontia agora. Qual foi a reação? A nossa reação foi, tipo, muito, assim, animado, né? Porque, por exemplo, assim, os professores, eles sempre falam que eles gostariam de passar mais a periocirúrgica para a gente e a grade já, a nossa mesmo, a nossa grade curricular não tem a periocirúrgica. Aí os nossos professores conseguiram dar um jeito de enquadrar a periocirúrgica para nós, mas a gente quis entrar mais a fundo nisso e fundar a periocirúrgica para maior conhecimento mesmo. Vale um comentário aqui também, né? É exatamente isso que a Manu falou. A gente tem muito pouco tempo nas disciplinas, né? E eu acho que um pouco do surgimento da liga em função justamente dos alunos sentirem a necessidade de aprimorar o conhecimento, né? De perceberem que, na verdade, a gente tem a oportunidade de aprender muito pouco na faculdade em relação àquilo que a periodontia pode mostrar, pode ensinar. Então é uma oportunidade legal de realmente deles aprimorarem os conhecimentos, né? Legal. É, infelizmente as grades curriculares hoje estão mais reduzidas mesmo, né? Eu sou um grande crítico dessa história toda, né? Cada vez mais, assim. A gente vive numa situação assim que é um pouco complicada, né? Na minha opinião, o curso de odontologia devia ter seis anos e não quatro anos, né? É verdade. Porque a gente tem muita coisa para ensinar. Tem muita coisa importante. Tem muita coisa que a gente deixa de ensinar e gostaria de ensinar para os alunos, né? Então, na verdade, olhando por esse lado, até a liga acadêmica é uma coisa quase que essencial mesmo, né? Para que os alunos possam buscar de uma maneira, assim, extracurricular, né? Algum conteúdo importante que a gente gostaria de ter passado e não teve oportunidade, né? É, exatamente. Eu também concordo com a opinião. Talvez com um pouco de dor no coração dos seis anos, mas sim, realmente. E já elencando, então, a pergunta anterior, o que levou vocês a terem essa iniciativa da criação da liga de periodontia agora em específico? Porque ligas acadêmicas são criadas em toda faculdade, enfim. Mas de periodontia, especificamente, o que levou vocês a terem essa iniciativa? Bom, porque, para começar, né? Periodontia é o caminho. É o caminho de tudo, então... Tudo começa pela periodontia. Puxa, saco! Pode continuar. Mas a gente abriu justamente por isso, para a gente conhecer mais a periodontia, né? Como a gente já falou agora há pouco. E porque é o caminho mesmo, né? É o início de tudo. A gente não consegue continuar um tratamento se a gente não tiver uma adequação bucal boa. E, para quem acha que a periodontia é uma coisa complicada, a period está nas menores coisas, né? Na verdade. Está na escovação, está no fio dental, está no básico, né? Exatamente. Por isso que a periodontia é a primeira, ou uma das primeiras especialidades a serem ensinadas no curso de odontologia, né? É exatamente o que a Manu falou aqui, né? É a base de tudo, então... Tem até aquela passagem bíblica, né? Da casa construída sobre a rocha, né? É mais ou menos isso, né? Se você faz um tratamento para o teu paciente, uma restauração, uma cirurgia, uma endodontia que seja, sem uma base periodontal, né? Sem que você tenha uma adequação periodontal adequada, né? Ficou meio repetitivo, né? Mas sem que você tenha uma adequada condição periodontal, o tratamento vai ruir, né? Então é exatamente isso que... Por conta disso que a Pério é a ciência de base da odontologia, né? Na minha opinião, essa é uma das muitas coisas que fazem a Pério ser tão legal, né? Legal. E agora, então, a gente vai entrar no nosso primeiro quadro, que é o quadro Pérolas da Odonto. Primeiro, então... Escove a noite para manter os dentes e de manhã para manter os amigos. Você sabe que isso pode ter um fundamento científico por trás disso, né? Porque você veja bem, se você partir do princípio que leva 24 horas para você ter uma colonização bacteriana efetiva, né? Não dá para ensinar isso para o paciente, pelo amor de Deus. Senão o paciente vai escovar uma vez por dia só, né? Sim, claro. Mas se a gente... Já escova. Já escova. Mas você imagina, se você falar para ele escovar uma vez por dia, vai ser uma vez por semana, né? É, realmente. Então, é... Mas o que acontece? Se a gente pudesse escovar o dente tão bem uma vez por dia só, teoricamente, você está tendo uma saúde bucal... Relativamente boa. Agora, escovar de manhã para manter os amigos, né? Não é nem um pouco agradável acordar com bafo de manhã, né? Então, faz sentido, né? Com certeza. Esse é em espanhol, vamos ver se eu consigo traduzir. No puedes tener periodontitis si no tienes dientes. Ou seja, você não pode ter periodontitis se você não tiver dentes. Faz todo sentido, né? O que eu vou falar disso aí? Você sabe que tem paciente que... Que parte desse princípio, assim, né? Ah, doutor, eu já tenho aqui, né? Já perdi meia dúzia de dente. Vamos extrair tudo que daí não incomoda mais, né? Sim, muitos têm esse pensamento. É mais ou menos isso. O cara não sabe o que é usar uma prótese total, né? Qual o molho preferido dos dentistas? O molho tártaro. É, essa foi meio péssima, assim, mas enfim. É, bom, não sei se foi um dentista que escolheu essa, que criou isso aí, né? Porque o cheiro do tal do tártaro é bem característico, assim, acho que não é muito agradável. Tô pensando aqui o que seria um molho feito de tártaro, né, Manu? Mas acho que não seria uma coisa muito agradável. E nem flor que se cheire. Nem flor que se cheire. Você de manhã esfriando o café. O café? Bom, enfim, não tenho o que comentar nisso daqui, né? Vamos passar pra outra. Qual o seu nome mesmo, Karen? Que coincidência. Só besteira. Tá péssimo. Vamos passar pro próximo. Comente uma utilidade da pasta do dente, né? Vamos ver. A pasta do dente é pra passar na unha, no lábio, pra fazer uma máscara facial e pra passar no nariz. Tem uma outra utilidade. Pois é. É. Né? Tapar buraco na parede. Ah, você ia falar isso. É verdade. Não, mas realmente é verdade. Sabe quando você faz um preguinho, assim, na parede, né? Fica um buraquinho. Se a tinta for branca, né? Sim, com certeza. Pasta de dente. Já fiz bastante. Verdade. Em vez de passar aquele reajunte, né? Passa o negócio da pasta de dente. É uma barata. Fica. 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 Só dá um acabamento ali. Tira quadro, né? Exatamente. Tira quadro. Exatamente, é. É bom pra aquelas casas alugadas, né? Que o dono da casa sai querendo economizar e vai passando pasta de dente em tudo, né? Exatamente. Casa alugada. Casa de praia, né? Ninguém cuida da casa de praia. Ninguém cuida da casa de praia. Não. Casa de praia é uma questão realmente... Só vai as coisas velhas pra lá. Geladeira velha, armário velho, né? Você chega, abre a porta e tem um sapo na sala, assim. Tô esperando lá. Sempre tem um sapo. Enfim. Mas não tem uma função que, na verdade, é escovar o dente e não tem ali, né? Não, não. Pois é. Bom, esse foi, então, o nosso quadro Pérolas da Odonto. É isso aí mesmo. É coisa absurda que a gente encontra por aí e vai comentando. E você teria alguma história, assim, absurda ou engraçada desse tipo, assim, que já ocorreu na tua carreira ou até mesmo aqui na faculdade? Às vezes aqui na faculdade a gente não pode contar, né? Mas, enfim. Pois é. Nossa, tem tanta história. Tem que fazer uma seleção aqui de histórias, né? Tem a história do dente removível, né? Essa aí eu acho que eu já contei em sala, né? Ou não. A história do dente removível. O paciente chegou pra mim... Era um dia tarde, né? Final do expediente, já querendo ir embora, né? O paciente liga. Doutor, eu tô... Meu dente caiu. Quando o paciente liga dizendo que o dente caiu, você imagina que é uma coroa, né? Caiu uma coroa, né? Precisa cimentar. Eu montei a mesa lá, pronto pra fazer uma cimentação de prótese, né? E chegou na hora, não era o dente mesmo, né? O dente avulsionou. Quer dizer, estágio final da doença periodontal. Era o dente removível. Eu trouxe no bolso, assim, né? Entrava no alvéolo certinho, ó. Doutor, meu dente caiu, né? Trouxe no bolso. Meu Deus do céu. Então tem umas histórias engraçadas, assim, né? Algumas até que não aconteceu com a gente, né? Teve uma que me ocorreu agora que foi sensacional. Um colega estava... Vocês imaginem a situação. Vai imaginando na cabeça de vocês. O cara estava atendendo, fazendo uma cirurgia de implante, né? E é um dentista bem sério, assim, tal. O auxiliar do lado, aquele momento de concentração. Devia ser alguma coisa, algum procedimento muito perigoso, assim. O cara estava muito concentrado ali, né? E ele viu que o paciente não parava de se mexer, assim, na cadeira, né? E eu, coitado com a boca aberta lá, falava, mas está com dor? Fazia gestos, assim, que não, né? E o cara meio que mexendo o corpo, assim. E ninguém entendendo o porquê, né? Por que que esse cara está se mexendo? E o dentista está concentrado ali na boca da pessoa, né? E aí ele viu que o paciente ficava passando a mão na perna, assim, sem entender o porquê, mexendo. Vai imaginando a cena. E, de repente, ele viu a perna do cara escorregando, assim. E a perna caiu no chão. O cara tinha uma perna mecânica. Então, você imagina a cena. Acabou com a cirurgia do cara, né? Escorregando a perna mecânica do paciente. O paciente tentando pegar a perna para pôr no lugar. Está com dor? Não, estou perdendo a perna só. E ninguém sabia que era uma perna mecânica, né? E a perna caiu do cara lá no meio. Tem gente que perde a cabeça, né? Esse estava perdendo a perna. Exatamente. Perdeu a perna. E o mais engraçado é que ninguém sabia que ele tinha uma perna mecânica, né? Ninguém tinha percebido. E, de repente, você imagina a cena escorregando a perna. Uma coisa, no mínimo, assustadora. Não, sensacional. Essa foi muito boa. Isso é anamnésia mal feita, né, mano? É. Anamnésia mal feita. Isso é anamnésia. Anamnésia. Entendeu? Anamnésia, né? Não, o nosso é muito bem feito. Mas tem muita história. Meu Deus do céu, né? Outro dia entrou a menina... Não pode falar besteira, né? Ah, fala. Está liberado. Outro dia entrou a menina na clínica, assim, abriu a porta, assim, correndo. Gente, vocês viram o Mário? Exatamente, só que ela perguntou sério, assim, todo mundo começou a rir, né? Não é verdade, o Mário, ninguém filmou o Mário. Muito bom. As provas, nossa, gente, meu Deus do céu. As provas, eu acho que eu já passei do estágio de rir das provas, né? Meu Deus do céu, corrigir. Corrigir prova é uma diversão, pro professor, né? Corrigir prova é diversão garantida. Erro de português. O melhor é aquele aluno que não sabe a resposta, né? Mas não quer ganhar zero na questão. Então ele vai e enche linguiça. Alguma coisa ele vai escrever ali. Então, meu Deus do céu, teve uma lá que... Nem lembro o contexto lá, era uma questão de periodontia lá. Ela começou a falar da pandemia. E que, nossa, e que os casos de covid tinham aumentado. E era uma coisa, assim, nada a ver. A pergunta era de gengivite, sei lá, né? Então a gente se diverte, é muito engraçado, né? Não posso citar nomes, né? Mas tem professor aí que faz até uma listinha aí das pérolas das provas. Precisamos encontrá-lo. Por favor, comunique-se com a gente. No inbox. Por favor. Mas é complicado, que essa correção de prova é complicada. Mas teve uma que eu fiz pior, cara. Tá gravando isso? Era época de pandemia? Essa é boa. E eu tava dando aula, não lembro por qual plataforma, se era pelo Zoom, pelo Meet. Esse negócio aí. E aí tem um tempo, acho que era pelo Zoom. E 45 minutos, ele acaba a gravação, alguma coisa assim. E eu tava em tela cheia. E acabou a gravação, eu continuei dando aula por uns 20, 25 minutos. Aí eu saí da tela, assim, por algum motivo, vi que não tava gravando. Abri meu WhatsApp e já tava todo mundo mandando mensagem. Professor, cadê você? Não estamos ouvindo, não sei o que. Já tinha gente que tinha ido embora. Ah, deve ter dado problema de conexão. Fiquei falando uns 20 minutos sozinho lá, achando que tava dando aula. Não, mas essa época foi difícil também, né? No começo ali, você adaptar com o Meet, com o Zoom, essas coisas, realmente. Foi, é terrível. Meu Deus do céu. Não dá. Vocês foram da turma que deu a... Não deu certo. Não, eu sou muito sincero com essas coisas. A aula de escultura por vídeo, né? Não tem como. O professor esculpindo lá toda hora. O professor tá fora da câmera. É, tá fora. O professor, liga a câmera. Tá desligado, tá desligado. Pois é, não tô enxergando nada. Ah, mas eu tô. Ó, vocês estão enxergando. Porra, né? É. É, daí você pede pros caras... Abre a câmera aí pra ver, não sei o que. Só dois ou três mostrava, né? É, foi um desastre. Mas, né, é época de... Ainda bem que na Odonto, né, vocês vão ter mais... As pessoas vão te procurar pelo profissional que vocês são, né? Eles dificilmente vão perguntar. Ah, você estudou na pandemia? Você... Né? Os que deixavam por engano, né? Os alunos... O ano tá no banheiro, tu liga a câmera. Tem, tem bastante disso, né? E aluno assistindo a aula de pijama. Meu Deus do céu. Que coisa, né? Que fase, né, gente? Meu Deus. Passou, né? Graças a Deus. Vamos lá, então, continuando as nossas perguntas. Como os interessados podem ser membros da Alipec? Bom, a gente faz provas anualmente. A gente teve uma no passado, quando a gente fundou a Liga. Teve uma agora mês passado. A gente pretende, né, fazer o ano que vem. Só que as inscrições já, tipo, tá lotado. Já deu todos os integrantes, né, no caso. E... Mas, assim, nossas aulas são quinzenalmente. Às oito horas, nas terças-feiras. Nossas provas. Já vou falar, né? Caso alguém desista no meio do caminho. Mas, provavelmente, não vai desistir. Porque péreo é o caminho, né, professor? Mas, enfim. São dez questões discursivas, né? Sobre péreo, a gente sempre coloca... A gente posta, né, no Instagram. Uns tópicos para a pessoa se basear no que estudar e tudo mais. Mas, no momento, está cheio, né? Tá. Não, mas isso é bom. Está bom, está lotado. Isso é o intuito. E quais são as vantagens de se participar da Alipec? Essa é melhor os alunos responderem. As vantagens é que a gente vai poder assistir palestras, né? De profissionais de fora. Dos nossos professores, coordenadores também. Amanhã tem uma. A gente vai poder começar iniciações científicas, publicar artigos. A gente vai fazer hands-on também, para a gente aprender na prática também, da periodontia cirúrgica. O que mais? Muitas coisas interessantes. Ótimo, ótimo. É, eu sou suspeito em falar, né? Porque eu faço parte. Né? Enfim. Bom. Mas, continuando, então. Já uma pergunta em relação aos ligantes. Quais seriam as funções deles na liga? Primeiramente, participar, né? Claro, com certeza. Ao mínimo, né, gente? Participar. Tem que ir. E estar presente, né? Pelo menos 75%. Nossas aulas, assim, nossas palestras, são mistas, né? São, é... A gente pode assistir de casa, mas a gente sempre prefere o ensino presencial, aprender no presencialmente, né? Com certeza, o professor que diga, né? Professor, está desligado o microfone. Professor, não está funcionando o áudio. Professor, não estou te vendo, professor. Sempre acontece isso. Travou, travou. Aquele negócio de se enroscar naquele maldito, daquele fiozinho, daquele microfone lá. Meu Deus do céu, cara. Você parece um cachorro numa coleira. Fica, né, pra lá e pra cá, é limitado o movimento. Meu Deus do céu. Eu sou meio das antigas, né? Eu gosto de aula presencial. Não, mas eu acho que a maioria do pessoal prefere a aula presencial. Bom. Acho. Daí nós temos a presidência também, né? Que eu sou a presidente. Tem a vice-presidente, que tem que fazer meio que de tudo. Que tem que me ajudar. Pelo menos. Tem o secretário, né? Os dois secretários que fazem a parte burocrática. Ele assinata, se a pessoa está presente ou não, né? Tem a parte da tesouraria, né? Que no caso, mexe com o financeiro. E isso é uma coisa que muitos ficam ainda na dúvida. De, ai, vou entrar na liga, tenho que pagar os lucros, né? Vai ser pra fins lucrativos da pessoa. Mas não. A gente tem esse dinheiro, no caso, pra... Quando vir um palestrante, a gente poder dar um mimo pra ele, né? Um brinde. Conseguir pagar os hands-on que vão ser feitos. Então, é uma liga, na verdade, que não é com fins lucrativos, né? E tem a parte do marketing, que vai sempre postar quando tiver palestra, essas coisas. E tem o diretor de pesquisa e extensão, né? São duas pessoas que vão fazer o quê? Vão procurar temas interessantes pra gente fazer as iniciações científicas. E levar a gente pra congressos. Legal. Não, é muito bom conhecer, assim, a estrutura de uma liga. Porque demonstra que não é pouco trabalho, né? Demonstra que não é... A gente não tá aqui pra brincadeira, que a gente tá aqui... Até aqui mesmo, né? Até parece que a gente tá aqui pra brincadeira. Até pode parecer. Ah, mas vocês não fazem isso, não sei o quê. Não, isso aqui tem um intuito, a liga tem um intuito. E eu acho que tudo isso acaba no conhecimento. Eu acho que tudo isso acaba no auxílio aos próximos, às próximas turmas. Enfim, no conhecimento em geral, né? Eu acho que é esse ponto. E eu queria reforçar, né? Que tudo isso, tudo isso que a Manu falou, hands-on, palestra, uma aula ali ou lá. Tudo pra agregar conhecimento, enfim. A liga é isso. Mas a liga é uma iniciativa dos alunos. Então, isso que eu acho muito legal. A Manu, o pessoal da turma lá, e agora os novos que estão chegando aí. Isso é uma iniciativa 100% deles. O mérito é totalmente deles. É diferente de algumas coisas que são, vamos dizer assim, forçadas, entre aspas, né? Porque tem que ter, né? Por exemplo, TCC. Tem que fazer, né? Então, não adianta. O professor vai ter que orientar, o aluno vai ter que passar por isso. Mas a liga é uma coisa, assim, voluntária, né? Surgiu ali por iniciativa dos alunos mesmo, né? Dessa turminha aí que quer agregar mais conhecimento. E é isso, né? Isso se resume nisso tudo, né? A gente tá aí dando aula à noite. E vou dizer uma coisa, como professor, a gente dá aula muito feliz, né? A gente vem, eu dei uma aula agora, né? Na semana passada aí. A gente vem dar aula feliz pra caramba. Porque a gente sabe que são os alunos que estão interessados, que estão ali, né? Então, é isso. Legal, é isso aí. Tem alguma consideração que não tenha sido feita, que vocês querem abordar, alguma coisa assim? Então. Vamos lá. Quando começa com então, senta aí, vai. Vai? Veja bem. Vai ser criado também uma liga de andodontia, a LAEC, né? Que eu sou diretora de pesquisa e extensão da LAEC. Ué, mas a pele não é o caminho? Sujure! Mas ainda é o canal. Ai, 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 agora complicou. Calma. Mas, enfim, nós temos um projeto, assim, mais pra frente, de juntar a endo e a pério. De fazer, tipo, uma junção endo-pério. Pra acabar essa guerra de vez, assim. É, porque tá meio que tudo interligado, né, professor? Tá tudo interligado, né? Não, é verdade. O dente é um órgão, né? Um órgão que faz parte de um sistema, né? De um sistema complexo que desempenha uma série de funções. Então, não tem como você dissociar as especialidades da odontologia, né? Então, tem essa brincadeira aí de que a pele é o caminho, a endo é o canal, não sei o quê e tal. Mas isso também é saudável, né? Também faz com que a gente fale mais da disciplina, etc. Mas aquele professor lá, sabe, alemãozinho, carequinha, assim, né? Que agora tá todo fortinho e tal, tá fazendo academia e tal. Ele sabe que a pele é o caminho, né? Então, mas é isso aí, né? Eu gosto de endo também. Sem mais palavras, né? Eu gosto, eu gosto dele. Você tava falando da liga de endo, pode... Desculpa. Não, é essa... Já interrompendo, né? É isso mesmo. Ah, tá. Era só pra falar que a gente vai fazer uma junção mais pra frente. Essa é a consideração. Ah, beleza. Então, agora, vamos pro nosso quadro Plantão Anamnésia. O Plantão Anamnésia. Ó, vamos ver se vocês vão entender o Plantão Anamnésia, tá? Achei que você ia tirar uma planta gigante debaixo da mesa. Eduardo, ou vidente? Eu juro que eu não sabia? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Meu Deus! Nossa! Entendeu, Jéssica? Eu juro! Isso nos episódios anteriores. Então... Você já fazia isso nos outros? No último, já. É? Mas era menor. Era uma plantinha, não era um plantão ainda. A gente foi regando durante o fim do ano, entendeu? Tá crescendo, né? Tá, tá crescendo. Na próxima... Vai ser uma árvore. Sim. É. Só que a folha dá árvore, você não tá entendendo? Ah! Periodontista é processado por destruir bolsa de paciente. Dentista é demitido por sondar muitos pacientes. Dentista pede medida protetiva de um parsec de distância do estágio após ele sugar o enxerto. Estudos mostram que mulheres usam mais fio dental que homens. Depois desse quadro muito didático, né? Vamos prosseguir. A gente, então, emenda com o nosso quadro aqui. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um marketing para vocês aqui antes. Então, amanhã, claro que o nosso vídeo não vai sair amanhã, né? Mas amanhã, 7 de março, então, às 20 horas, vai ter uma palestra com a doutora Graziele Carpstein sobre aspectos radiográficos em lesões periodontais. A Manu já falou que as reuniões da Liga são quinzenais. E dia 21 de março, às 20 horas, vai ter uma palestra com a doutora Alexandre Teixeira. Ainda vai confirmar o tema, né? Tá, é surpresa. Então tá bom. Então tá, a gente vai para o nosso último quadro, então, de perguntas rápidas, chamado Autorotação. Cimento ou Cemento? Cemento, pelo amor de Deus, né? Cemento. Eu já ameacei jogar aluno do terceiro andar por causa disso aí. Já ameaçou fazer a medida protetiva de um parsec de distância? Já, essa coisa do parsec é importante. É muito importante. Você sabe que a Adre... Você viu, né? Nunca vai funcionar o Autorotação. Mas você sabe que a Adre, a da produção que também não pode estar aqui, ela contou uma história, quando a gente estava montando esse roteiro, que quando você disse uma vez, numa aula, esse parsec, ela anotou, achando que era alguma coisa importante. E foi pesquisar em casa. Era essa a ideia. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Funcionou, então. Funcionou, deu exatamente... Agora você sabe que tem uma por aí que está perdida. Exatamente. Mas garanto que ela entendeu o recado. Entendeu. Tanto é que ela colocou que ela que falou para colocar aqui. Recessão ou retração? Depende do caso. Pode pontuar, vai lá. Recessão no sentido vertical. Retração no sentido horizontal, né? Perda óssea ou perca óssea? Anotem, cai na prova. Perda óssea. Perca não existe. Não é perca óssea. Assim como o carro não se dá perca total. E a máquina perca total. Então... Estão entendendo o negócio quando a gente quer... Como é que se diz? Estruturar, não. Orientar. O aluno, né? Sim. Minha mãe me fez muito isso. É. Português e literatura. Meu Deus do céu. É. Pelo amor de Deus. Suco ou sulco? Suco é o que você toma na hora do aluno. Suco é o que existe na periodontia, né? Suco a gente fala. Beleza. Opalescência. Ai, ai, ai. Essa eu te peguei, né? Agora você me pegou, bicho. Eu escolhi... Eu iria de Opala. Eu acho que eu vou de Opala no Opala também. Esse negócio de opalescência é muito estético pra mim, né? É, né? Na pele isso não... Eu gosto de uma odontologia mais funcional. Sim. Opala. Sempre uma vantagem a mais. Opala, Opala. Não, pode opinar também. Opala. É isso aí. Entramos no consenso. Agora tem uma imagem ali pra gente só considerar. Fio dental ou fio dental? Fio dental. Qual deles? Aquele fio dental ali da imagem? Bom, deixa pra lá. Não tem a menor importância. Depende. Uepa! Agora depende. Tá bom, tá bom. Não vamos entrar mais, senão aqui vai ficar meio contrangedor. 3 milímetros ou é tudo mentira? 3 milímetros. Arredondando, né? Arredondando. Arredondando, é isso aí. Distâncias biológicas. Que fique bem claro, arredondando. O que você acha que ela tava pesquisando ali? É. Qual que é mais difícil? Pério ou endo? O professor não vai brigar com você, pode falar a verdade. Não sei dizer. Eu não sei dizer. Porque eu gosto de endo e gosto de pério, né? Mas eu acho que endo tem muito... Numa balança. Pelo aspecto radiográfico, eu acho que é mais difícil aliar. É verdade, eu concordo com você. Deixa eu explicar. A pério é mais legal. A pério... Qual que era a pergunta mesmo? Qual que é mais difícil? A mais difícil. É, eu ia dizer isso. Porque a pério é mais legal. Então, naturalmente, a pério passa a ser mais fácil, né? Eu costumo dizer que endodontia é igual fantaúva. Ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Então, aquele cara... Não, eu sou louco por fantaúva. Tem aquele cara... Nossa, minha infância, fantaúva, coisa mais industrializada da face da Terra. Eu adoro, né? Eu, agora, tem aquele... Ou o cara odeia fantaúva, né? Então, a endodontia é mais ou menos assim, né? Verdade. Bom, enfim. Esse foi o nosso quadro, então, alta rotação. E esse foi o nosso Anamnesia Show de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente monta esse roteiro, monta o programa em si com muito carinho, pensando diretamente em vocês, assim. Enfim, é isso aí. E eu acho que foi muito bom ter vocês hoje aqui com a gente. E sucesso para a Alipec aí nos próximos anos, né? Que alavanque, né? Que voe. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite aí, né? Eu já estava acompanhando o show aí, de vez em quando, pelas redes sociais. Sempre achei muito, muito legal. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Participando também, de alguma forma. E vou estar acompanhando, né? Vou estar acompanhando vocês. Mais uma iniciativa aí, de alunos interessados, de pessoal que realmente gosta de estudar, gosta de usar o campus, né? E não é só vir aqui estudar, a gente tem uma sala legal aqui e tudo. Então, vocês estão fazendo o dever de casa, né? E eu fico muito feliz por isso. Vocês são todos que estão aqui nessa sala, né? São alunos diferenciados. Então, eu estou muito feliz. Só estou aqui hoje por vocês, né? Obrigado. Quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar participando, de poder falar um pouco mais da Liga. Adorei conhecer mais, assim, estar aqui na Anamnésia Show. Nos bastidores da Anamnésia Show. E é um sucesso para vocês também. Obrigado, obrigado. É, o nosso sucesso depende de vocês, né? E o professor também tem uma boa parte aqui do mérito nosso, né? Porque ele passou muito conhecimento para a gente e continua passando. E vou dizer que ele foi o primeiro professor que eu vi na faculdade aqui até. Naquele dia fadídico, que eu ainda vou contar em outro programa, que foi o primeiro dia de aula. Depois eu te conto isso. Eu quero saber essa, hein? Não, depois eu te conto isso. Eu só não quero tornar público ainda, porque tem um momento certo. Eu quero expor, tá bom. Não, mas vai ter um momento que eu vou expor. Mas não é um momento ainda. Mas, enfim, gente. Esse foi o nosso Anamnésia Show de hoje. E para finalizar, então, com aquela nossa frase final, né? Então, agora, para terminar com aquela frase tão dita, né? Vamos terminar com ela. Que é, indo ao caminho, peraí ao canal. Ah, não, peraí. Escreve. Isso aí é o contrário. Pode cortar. Não, é isso. É para terminar aqui mesmo. Tchau. Tchau. Música Música